A Casa Matos dividiu este comercial pela metade, só para mostrar que amanhã você compra tudo com 10, 20, 30, 40 e até 50% de desconto. Até 50% para comemorar o dia do estudante. Amanhã na Casa Matos. Nunca vai acabar. A editora Globo acaba de lançar uma edição histórica, contando tim-tim por tim-tim o que foi a novela Pedra Sob Pedra. Os personagens, os grandes momentos, a cidade cenográfica, os efeitos especiais, tudo com fotos inéditas. E de brinde para você, um livro com a história completa. Nas bancas, Globo Novela Pedra Sob Pedra. A novela em suas mãos, para sempre. É da editora Globo, claro!